Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Tudo joinha, mais ou menos, gente. Eu tô indo, né? Quem me acompanha aí sabe, né? Mas a vida, né? A gente tem que ir bola pra frente, não é isso? Hoje, me deu uma vontade de comer uns... Eu nem sei como é que eu vou chamar, entendeu? Eu vou dizer empadinha, mas não é empadinha não, tá, gente? Mas é de legumes. E a farinha vai ser de favas. Então, vocês vão ver todo o processo que eu vou fazer. Eu comprei a fava, tá? Ela seca, porque eu não estava achando a farinha. É difícil achar farinha de favas aqui. Então, eu também gosto de moer as minhas coisas. Então, eu comprei as favas e fui moer. Vocês vão ver tudo direitinho, tá? E eu vou fazer, tipo, umas empadinhas, sabe? Assim, alguma coisinha assim de salgadinho, que serve pra lanche, serve pra almoço, pra janta, acompanhando com uma carne, com uma salada. Então, eu tô com muita vontade de comer essas empadinhas. Então, fica ligadinho aí no vídeo, mas antes, deixa aquele joinha antes que você se esqueça, porque eu sei que esse vídeo, você vai gostar. Então, vai deixando aquele joinha que me incentiva e que me ajuda também a fazer mais vídeos ainda. E se por acaso você caiu aqui de paraquedas, se inscreva, comente. Eu adoro responder comentários de vocês. Aciona o sininho também, tá? Pra você ter todas as notificações dos novos vídeos. Bom, pessoal, então, vamos lá pro vídeo que eu tô doida pra comer empadinha, tá? Vamos lá. Vou botar aqui as favas. Pra quem não conhece, as favas são assim. Essas aqui são já cortadas a metade. É tipo um legume, né? Um feijão. Então, ela é boa porque ela não tem gosto característico, sabe? Como a lentilha, como a ervilha. Então, né? Ótima pra preparar pães, né? Agora a gente vai triturar elas todinhas, pra noer. Ups! Levantou a poeira? Gente, então aqui está a minha farinha de favas. Eu sempre falo que é muito melhor a gente comprar as sementes, os grãos e moer na hora, tá? Quem me acompanha sabe que eu tenho vários moedores. Vocês encontram facilmente no mercado livre, tá? Ou nas lojas de eletrodomésticos. É uma coisa muito útil. Recomendo a todo mundo, tá, gente? Porque você comprando a semente ou os grãos, você sabe o que você está comprando. Mas quando você compra a farinha, tá? Se ela não for biológica, você nunca sabe o que foi moído dentro. E outra coisa, você não sabe se ela foi contaminada com outros tipos, tá? De grãos ou de sementes ou de cereais que a gente não pode, tá? Tipo, até há pouco tempo atrás, a aveia era considerada com glúten. Mas a aveia em si, ela não tem glúten. Ela vinha contaminada da farinha de trigo, entendeu? Eu vou passar mais um pouquinho só e vamos... Depois eu vou peneirar. Bom, pessoal, depois que eu fiz a farinha de favas, bom, agora eu vou botar. Aqui tem cebola, sal, páprica defumada e alho em pó. Aqui eu tenho 240 gramas de farinha de favas, né? Que eu fiz a farinha. Agora eu vou pôr 300 ml de água. Depois eu ajunto mais um pouquinho. Também estou botando duas colheres de sopa de óleo de semente de uva. Você pode usar azeite também. Uma colher de sopa rasa de cutículo de piscilho. Se você não tiver a cutícula de piscilho, pode fazer sem também, tá? Até porque eu gosto mais, fica tipo um pãozinho, entendeu? Bom, agora vamos bater os líquidos. O líquido tudo, né? Ah, esse cheirinho, adoro. Vamos pôr mais a nossa água. E vamos bater. Ok. Agora vamos botar aqui na tigela. Olha como é que fica a massa. Bom, gente, olha como é que fica a massa. Tá vendo, ó? Eu já liguei o forno a 180 graus. Bom, agora o que nós vamos acrescentar? Isso vai muito a gosto, tá? Eu queria botar tomate, mas eu não estou podendo comer tomate porque eu estou com gastrite nervosa, gente. Isso é muito comum para quem é do grupo O, tá? Em estado de estresse extremo, como eu passei, né? Para quem não sabe, eu perdi uma grande amiga no início de fevereiro. Depois eu perdi um sobrinho. Então, eu estou bem estressada mesmo. Mas, é... Então, afetou bem o meu estômago. Então, os médicos falaram que eu não posso comer tomate. Então, nós temos aqui a azeitona. Pessoal, eu estou fazendo isso daqui. É para os grupos O e A, tá? O grupo B já não pode comer a azeitona, tá bom? Então, vocês pesquisam, né? O grupo de vocês e vê o que vocês podem ou não comer, tá? Então, a azeitona. Um pouquinho só de salsinha. Eu tenho três colheres de sopa de cenoura raladinha, bem fininha, tá? Tenho também que eu adoro, é alho poró. E eu tenho um pouquinho também da salsinha, porque já está nascendo a minha salsinha. Eu tenho salsinha plantada aí. Gente, olha. Como é que ela fica? Só vou botar mais um pinguinho só de água. Deixa eu pôr umas duas colheres só. Ok. Eu estou botando uma colher de chá, bem cheia, tá? De fermento, nosso fermento mesmo, para bolo, tá? O importante é que não tenha glúten. E eu gosto sempre de peneirar. Só isso, gente. Agora, eu vou botar aqui nessas forminhas aqui, de cupcake. Eu passei o pincel com óleo, tá? Primeiro eu vou botar uma colher só, depois eu vou me secularizando um pouquinho. Deu 12, tá? Ó. Agora, vai ao forno a 180 graus, mais ou menos de 30 a 40 minutos. Quando estiver pronto, eu mostro para vocês e falo para vocês o quanto tempo ficou, tá bom? Olha, já deixei esfriar. Gente, é... Não tem... Agora só tem 11. Eu já comi um. Gente, eu estava com muita fome. Não é que eu estava com fome, eu estava com vontade de comer isso. Gente, que delícia. Façam. Façam porque, olha... Ó, como é que fica? Tá vendo? Parece até aquelas empadinhas, sabe? Mas, gente, isso é tudo... É... Produtos genuínos, saudáveis, entendeu? Não tem... É vegano. Para quem gosta, né? De coisa vegana. Aí, eu não sou vegana. Mas, olha aqui, olha. Olha aqui. Ó, ó. Eu falei que com o piscílio parece massinha de pão, tá vendo? Que fica com miolinho. Tá vendo? Olha. Gente, muito gostoso, né? Tá focando bem. Ó. Olha só. Viu? Gente, aqui tem a... Você pode botar tomate, pode botar pimentão. Eu já falei. Pro grupo A, o pimentão e o tomate, né? Não vai pro grupo zero, sim. Mas, eu não tô podendo comer tomate agora, no momento. Mas, você pode botar palmito. Você pode botar pro grupo A, pode botar milho. Entendeu? Então, tem muitas coisas que vocês podem botar. É só... É... Respeitar, né? O... Os alimentos benéficos ou neutros pra vocês, gente. Deixa eu comer isso aqui também. Hum. Hum. Olha. Vou mostrar pra vocês aqui, olha. Olha que delícia, gente. Fala a verdade, olha. Olha aqui, ó. Não parece mesmo? Limpadinhas. Olha. Olha como é que fica. Olha aqui. Ó. Eu já mostrei antes aqui, né? Pra vocês. Então, gente. É uma delícia, tá? É saudável. A única coisa que a azeitona não é para os outros grupos. É só para o grupo A e o grupo B. Eu não sei se o grupo AB pode comer azeitona. Eu não sei. Não tenho certeza. Mas, né? Se... Você pode botar quem for do grupo A, pode botar milho também. Pode botar palmito. Pode botar... Nossa! Tem várias coisas, né? Agora, eu recomendo sempre botar cenoura raladinha. Por quê? Porque a farinha, né? Essas farinhas de legumes, elas têm que ser bem, assim, secas, né? E a cenoura, ela ajuda a dar aquela umidade na massa. Então, fica bem gostoso. Também a gente não sente outro nutriente, né? Então, eu vou deixar aqui todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de novo, né? De deixar aquele joinha aí pra mim. E é isso, gente. Olha. Nós já comemos, porque... É... Eu tava com fome. Olha só. Tem dois, quatro, seis, oito. Nós comemos... Tinha quantos? Nós comemos... Eu comi dois, né? Fiquei com o meu dois. Ó. Mas tá muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Isso aqui eu vou deixar pra janta. Eu também vou fazer um molhinho, tá? Porque eu falei que a farinha... Tanto a farinha de grão de bico, quanto a farinha... Qualquer farinha de legumes, ela é meia seca, né? Então, eu vou fazer tipo um molhinho de azeite com aquele tamari, que é um molho de soja. É uma delícia. Ou então, quem quiser pode fazer só com limão. Fica uma delícia também, gente. Façam. Eu recomendo. Depois vocês me dizem. Isso acompanha saladas, peixe, carnes, frangos. O que você quiser. Tá bom? Então, um beijo grande no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima receitinha. Eu acho que vai ser receitinha também. Eu acho que eu tô começando a pegar o pique das receitinhas. Tá? Deixem sugestões. Outra coisa, pessoal. Quinta-feira. Depois de amanhã. Hoje é terça. Dia 4. Às 18 horas. Hora do Brasil, né? De Brasília. Eu vou fazer uma live aqui e no Instagram. Entendeu? Então, eu espero muito com a participação de todos vocês. Vão escrevendo aí tudo que vocês querem saber sobre a dieta do grupo sanguíneo, né? E se chama também Hemodieta. E é isso. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Tchau. 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 E aí